Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim mostrar o kit de malas de maternidade do Leozinho. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá minha barriga. Ai, tenho que subir aqui na cama pra mostrar. Olha só o tamanho do barrigão. 34 semanas. Fiz ontem. Então tá imensa. Olha o tamanho. Daqui a... Daqui a 3 semanas, se o Léo quiser nascer, ele pode nascer. E agora que eu comecei a organizar isso de mala de maternidade. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês. Não tá... A mala não tá pronta, eu não coloquei nada, eu nem pensei o que eu vou colocar dentro. Isso eu vou fazer em vídeo junto com vocês. Então hoje é só mais pra mostrar assim como que é o kit, qual foi o kit que eu escolhi. E é isso. Então assim, eu tenho pra mostrar pra vocês dois kits de maternidade. Dois kits de mala de maternidade. Por que que eu tenho dois? Porque inicialmente eu escolhi um tipo de mala de maternidade, um tipo de estampa, um tipo de material. E quando chegou não era aquilo que eu tava esperando. Eu comprei pela internet. Então os dois, né? Eu comprei pela internet. Quando chegou na minha casa não era o que eu tava esperando. A cor veio diferente do anúncio. Então assim, eu não tava satisfeita. Eu até pensei assim, ai, tá, não é tão diferente a cor. Mas é diferente. Então não foi, né, o que eu vi lá no anúncio. Então eu conversei com minha mãe e ela achou melhor a gente pedir a devolução do dinheiro pra eu poder comprar o outro. Porque eu fiquei com receio de comprar, de pedir só a troca. Porque tinha outras opções de cores. Mas eu tava com receio de pedir a troca e vir outro... Outra mala com o mesmo problema, sabe? Tipo assim, a cor variando e não ser aquilo que eu tava vendo na foto do anúncio. Vou mostrar pra vocês. E depois eu vou mostrar o que é o oficial que já chegou, que foi o novo que eu escolhi, tá? Bom, então o kit que eu escolhi de início foi esse daqui, ó. Esse daqui de safari. Então tem essa bolsa grande aqui. O material é tipo um plástico. Ele é bem plastificado, assim, meio impermeável. No vídeo vocês não vão conseguir ver direito, eu acho, tá? Mas a cor que tava dizendo lá era um bege. E aqui, gente... Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas a cor ali tá meio rosado. Não sei se... É que depende da iluminação. Também vou botar uma foto aqui de como que é o kit mesmo, né? Vendo aqui de fora mesmo, sem ser da câmera de gravação de vídeo, tá? Então, assim, não é a cor que tava lá. A cor que tava lá era um bege puxado pro branquinho. E... Enfim, eu não gostei. Enfim, eu tenho direito, né? De querer trocar ou devolver a compra. Então, assim, esse kit vem... Essa... Essa mala aqui. Vem um trocador portátil de fralte. Uma mochilinha de costas. E mais uma malinha pequena. Ó, cada um com uma estampa, né? Um bichinho. E, assim, de início, eu sabia que era esse que eu queria, porque... O tema do quartinho dele é todo de safari, todo de bichinhos, assim, leãozinho, girafa, macaquinho. E eu fiquei meio chateada, porque eu não queria trocar por conta disso. Porque eu não tinha... Eu tinha revirado a internet e não tinha achado outro kit de maternidade com esse propósito, com esse tema, né? Mas daí, ok, eu preferi trocar porque... Não sei, gente. Enfim. Ó, aqui dentro ela é toda, assim, plastificada, impermeável. Então, é um kit bem legal. Apesar de que as outras duas bolsinhas que vêm junto são bem pequenininhas. Tá? Elas são bem pequenininhas mesmo. Olha o comparativo delas no meu rosto. Então, é bem pequenininha mesmo, assim. A maior é essa daqui. Essa daqui é bem grandinha. Mas é um kit meio limitado no tamanho, assim, dependendo do que tu vai levar, tá? E o material é meio duro também. Então, até ele pegar o formato, assim, de mochila mesmo, eu teria que usar ele por um tempo. Mas vem com o trocadorzinho junto. Então, é um kit bom. Tirando esse fato de que veio cor errada, né? Mas, ok. Tô aqui esperando pra poder fazer a troca dele. Já acionei lá, né? Que eu quero fazer a troca dentro do período. Ainda tô esperando. Agora eu vou mostrar pra vocês, então, o kit que eu escolhi. Daí eu fui pra um kit mais neutro, né? Que aquele ali pra mim já era considerado neutro, mas... É... Eu fui pra um neutro cinza, assim. É o quarto dele, então. Tem todos esses tons. Tem cinza, amarelo e azulzinho, claro. Azulzinho e bebê, que são os três tons que eu gosto pra fazer no quartinho dele. Então, puxei o kit de mala de maternidade pro tom do cinza, que é igual ao tom do carrinho dele. Que depois eu vou mostrar pra vocês também em um vídeo, só mostrando o carrinho que eu escolhi. Então, esse kit aqui eu também comprei pela internet. E é um estilo de kit que eu vejo vários Instagrams divulgando. Só que esse daqui é um kit mais em conta. Não é aqueles de Instagram mesmo, né? Mas é um kit mais em conta e é o mesmo modelo. Que vem com três peças. Esse daqui, diferente do outro, ele não vem com trocador de fraldas. Eu tive que comprar um separado. Mas não tem problema, porque o kit é lindo. E deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse daqui, então. Essa daqui é uma das peças do kit, que é uma mochila. Olha o tamanho. Ela é muito grande. Eu fiquei com... Esse ursinho não veio junto, tá? Eu que coloquei aqui. Ele veio com esse laço aqui, tá? É um kit muito... É uma bolsa muito grande. Eu fiquei com medo de ser uma bolsa pequenininha. Mas é muito grande. Tem várias repartições. E olha a cor, que linda. É a cor do carrinho dele, assim. Se o carrinho dele é diferente, é um pouquinho mais escuro, talvez. Mas é basicamente isso. Então, aqui tem um bolso. Bem grandão. Que é o bolso principal. E ela também é toda plastificada, impermeável, por dentro. Ó. E essa daqui, diferente da outra, tem divisões. Divisórias das outras não tinham divisório por dentro. Essa daqui tem, ó. Aqui, aqui. E aqui tem mais um bolso. Nesse bolso principal aqui, que é bem grande. Isso eu gostei muito. Vou mostrar pra vocês os outros bolsinhos. Daí tem esse bolso aqui da frente. Aqui tem mais um bolsinho. E aqui dos lados tem mais dois bolsos. Esse daqui é um bolsinho normal. Ó. E esse daqui também é igual, só que esse daqui é diferente. É igual, mas é diferente. Tem outro propósito também. Tem outra opção de uso. Que tu abre aqui também. Mas aqui dentro tem esses zíperes. Vocês estão vendo? Que chora. Vocês podem colocar uma caixinha de lencinho umedecido. E ir tirando por aqui. Então assim, esse daqui é pra isso. Eles dizem que esse bolsinho é um porta-lencinho umedecido. Mas tu pode usar ele como outra coisa também, né? Não precisa ser um porta-lanço umedecido. Então esse daqui é um dos itens do kit. Que eu tô muito apaixonada. Achei lindo. Agora vamos para a segunda mala. Que é a intermediária. Aquela ali é a mala grande. E essa daqui é a mala intermediária. Olha que linda. E olha que grande também. Então assim, é... Esse aqui as peças são maiores do que o kit número um que eu mostrei. Olha só. Essa daqui eu acho que é mais assim pra... Vai no shopping. Não sei. Vai dar uma volta rapidinha assim. Ou vai até dormir fora. Não sei. No avô, no avó. Nos avós, né? Leva essa mochilinha aqui. Não tem necessidade de levar a grande. A grande é mais pra mala de maternidade mesmo. E pra viajar, eu acho, né? Então essa daqui é pra quando for dormir fora. Ó, tem a alcinha aqui de tiracolo. Também tem o laço. E tem dois bolsos, né? O menor, esse da frente. E esse maior aqui, que é o bolso principal. Também com divisória. Tem essa divisória aqui. Bem grande. Dá pra levar assim, então. Ou no ombro. Né? Pendurar no carrinho, enfim. Muito linda, né? Adorei. E agora a última peça. Que é uma peça que é mais assim, parece uma lancheira. Uma frasqueira mesmo. Pra levar lanchinho, comidinha. Ou enfim, gente. Cada um vê, né? A forma que se adapta melhor. Mas é assim, olha. E mesmo assim, ela é bem grandinha ainda. Pra mim é bem... É a cara de uma lancheirinha mesmo. Ou pra levar mamadeira, essas coisas assim, né? Se o bebê for usar mamadeira. Olha que bonito. Também tem o laço. Essa daqui tem um bolso só. Mas também tem a parte de usar no ombro. Então, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha. Bem... É bem impermeável também. Então, esse daqui é o terceiro item do kit, né? Terceira peça. Gostei muito, muito, muito. E daí, como vocês viram, esse kit não vem com um trocador de fralda. Que geralmente é um adicional desses kits, assim, que a gente compra, né? De mala de maternidade. Daí eu comprei um separado, não tem problema nenhum. Porque o porta-fralda, ele é... O porta-fralda, não. O trocador de fraldas. Ele é mais baratinho. Eu paguei 20 ou 30 reais, se eu não me engano. E comprei pela internet também. No site da Ropeca. Que eu tenho cupom de desconto pra quem quiser de 5%. Peguei esse daqui. Olha a estampa dele. Ele é das mesmas cores, assim. Branquinho, azulzinho e cinza. Então, ele é bem compacto. Tu abre assim. E aqui tu tem um trocador de fraldas portátil pra levar dentro das malas, né? De alguma das malas. Então, eu comprei esse aqui separado. Eu acho que essa parte aqui é pra colocar fralda. Deixa eu deixar umas fraldas aqui dentro, né? Pra ficar mais fácil. Então, ele é bem compacto mesmo. Tu dobra ele assim. E pode amarrar aqui. E cabe em qualquer uma daquelas bolsas ali. Tanto na maior, quanto na menor. E na do meio também, obviamente. Então, assim, não foi... Não teve problema nenhum esse kit não vir com o porta... Com o trocador de fraldas. Eu tô com o porta-fralda na cabeça. Mas é trocador de fraldas. Bom, então, que nem eu falei pra vocês, eu comprei esse kit na internet. Também foi no Mercado Livre. E assim, eu sou uma compradora fiel do Mercado Livre. Eu tô sempre comprando lá. Eu vejo os vendedores, né? Vejo a reputação deles. E esse vendedor que me enviou essa segunda mala tava super bem qualificado. Então, eu não tenho medo de comprar no Mercado Livre. Faz muito tempo que eu compro lá. Eu compro coisas caras lá. Coisa de eletrônico eu compro lá. Então, é só de saber procurar. Eu posso até deixar o link aqui pra vocês. Mas é um anúncio, assim, que daqui a pouco não tenha mais. Pode ser que não tenha mais, né? As peças esgotem. Mas eu vou deixar aqui pra quem quiser. E dar uma olhada. Ver se ainda tá aqui. Então, é isso. Eu ainda vou montar com vocês o kit, né? Do que eu vou levar pro hospital. Tô muito ansiosa. Já tenho que fazer isso logo. Porque eu já tô de 34 semanas. Então, eu já tô meio atrasada, na verdade, eu acho, né? Daqui a três semanas, se o Léo quiser nascer, ele pode nascer. Então, eu acho que eu tô terminando de lavar as roupinhas. Inclusive, eu mostrei isso em vídeo pra vocês. Eu lavando as roupinhas. Tô ainda não viu. Vou deixar no card aqui. Vai lá assistir. Eu tava esperando eu lavar as roupinhas. E chegou o kit de mala de maternidade. E as duas coisas já chegaram. Já estão prontinhas. Só falta eu unir elas, né? E agora eu vou ter que pesquisar o que que eu levo pra esse menino nessa mala, né? Porque eu não tenho noção do que eu levo pra ele, nem pra mim também. Então, é isso, gente. Me segue lá no Instagram, que é Jessica Correa Mendes. Que lá eu posto tudo em tempo real sobre a minha gravidez. Então, pra tu me acompanhar lá até no momento do parto, né? Pra ficar sabendo quando o Léozinho nascer. E já se inscreve aqui no canal se tu estiver chegando por aqui hoje. Comenta alguma coisa. E assiste a playlist de gravidez que eu vou deixar aqui abaixo também. Um beijo e tchau!